Bom, e aí galera do canal de dogs, tudo certo com vocês? Maravilha gente! Então, estamos aqui hoje para falar de um assunto aí que eu estava querendo abordar faz tempo para vocês aí do canal, como também para clientes também, pessoas leigas, né? Sobre a questão de que nem todo cão que late ele morde, que tem acreditado antigo que cão que ladra, o labra não morde, né? E nem todo cão quieto é manso, né? Então vamos chegar em um acordo aqui do que eu vou chegar, aonde eu quero chegar nesse vídeo, né? Eu quero mostrar para vocês aí um caso que aconteceu com um dos melhores treinadores que eu conheço aí, né? Da mídia, né? O Cesar Miller, o encantador de cães. Mas em um episódio, eu não me decoro qual episódio, né? Mas eu sei que eu vi ao vivo no Netgeo, né? No National Geographic, né? Eu consegui ver esse episódio ao vivo. E o que que acontece? Eu me surpreendi. Até eu, que sou adestrador, me surpreendi. Por quê? Normalmente o Cesar, ele tem um controle muito grande dos animais, né? Assim, na parte de comportamento. Ele é um comportamentalista, né? Ele é um psicólogo canino também, assim como eu. Porém, ele teve um erro ali. Ele quis romper a barreira para mostrar que ele era o alfa, só que ele não prestou atenção nos detalhes do cachorro, né? E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, o que que aconteceu de fato com ele, né? Então fiquem com o vídeo aí para vocês verem como que é uma situação chocante, de tão assim, bobo que foi, né? Tão bobo que foi a situação, se tornou chocante, porque foi um ataque inesperado, né? E era que raça labrador, né? As pessoas que julgam muito aí cães pela raça, né? Rottweiler, Pitbull, Doberman, Bulldogs, pastores alemães, qualquer raça que considerada agressiva ou praguardo, o pessoal julga como sendo cães piores, né? Mais agressivos. Então eu vou mostrar para vocês aí no vídeo. Fiquem com o vídeo agora e tirem suas contas. Então, gente, visto aí no vídeo, né? Infelizmente machucou ele sim, né? O César, né? Foi umas mordidas ali, acho que foi duas, se eu não me engano. Bem assim, fixas, né? Como um sinal de não quero que me toque. Foi mordidas de advertência para o César, né? Não foi uma mordida para matar ninguém, não foi uma mordida para finalizar ninguém. Porém, é uma mordida que é muito contundente, né? Porque o cachorro ele pega e faz isso e isso. Imagina fazer isso na sua mão. No caso aqui, a Vika aqui, ó. Que ela é treinada para guarda, né? Imagina aqui os dentes, ó. Que era mais ou menos o porte, ó. Os dentes desse tamanho aqui, cravando na sua mão esse dente aqui. Ou em qualquer outra parte do seu corpo, né? Na perna, no braço, né? Pescoço, que tem casos que os cães atacam o pescoço. Então, imagina você, a reação que você teria, né? No caso, o César, ele tentou gladiar, né? Que foi a melhor coisa que ele tentou fazer. Sem machucar o cachorro, mas ele gladiou. Dando uma canelada ali, tentando se esquivar. Coisa que eu também faria, mas eu nunca machuco os cães, né? Eu tento usar o máximo possível de técnica evasiva que a gente usa, devido a ter conhecimento de arte marcial, né? O que é ter conhecimento de arte marcial? Você saber esquivar, você saber como conduzir uma situação sem que você se machuque, sem machucar o próximo. Só imobilizando ou desfazendo aquele ataque, né? Então, o que acontece? Serviu de lição para ele, que ele não deve julgar muito os cães que são muito ocultos. Tem que analisar mais, com mais carinho. Tem que analisar com mais frieza, no caso, né? Ele estava na televisão. Pode ser que tenha acontecido isso, né? Não julgando ele, porque eu sou muito fã dele, cara. Ele foi uma das pessoas que jogou na minha cabeça que, tipo, se ele conseguiu sair como imigrante do México e entrar nos Estados Unidos e evoluir de vida, eu também consegui sair de uma estaca zero, que eu estava um ano sem trabalhar, sem ter carteira registrada, nem nada, e começar a trabalhar com adestramento por causa de influências que eu ouvi e que eu vi, né? em televisão. Então, me deu essa abertura de porta para eu poder trabalhar na área. Isso foi muito legal. E, assim, sem querer julgar ele, mas eu acho que ele deixou-se levar pelas câmeras para tentar fazer um sensacionalismo ali, tentar mostrar que ele era o bom mesmo. E ele não precisa disso. Ele é bom, sim. Ele simplesmente demonstrou ali a técnica dele de leitura corporal do cão e ele tentou demonstrar para o cão que ele estava sendo alto, com a postura elevada do pescoço a cassina, inclinado, porém, ele não respeitou muito a distância. Ele teve aquele problema com a distância. E a distância foi essa daqui, exatamente, e o cachorro, pau, na mão dele. Acabou atacando a mão dele. E não foi um ataque leve, como vocês viram aí no vídeo. Pode ser chocante para alguns, mas é a realidade de muitos. Inclusive, aqui no bairro onde eu moro mesmo, ou em São Bernardo em geral, muitas pessoas se deparam com esse problema, até mesmo com cães que latem e rosnam, gente. Se vocês viram um cão latino e rosnando, não provoca também, porque vocês podem ocasionar um acidente para vocês ou para o dono. Imagina se esse cão, supondo aqui, eu estou segurando aqui, ela está nervosa, ela arrebenta a coleira ou a guia e vai para cima de você. O que você vai fazer? Vai pedir para Jesus, vai pedir para Deus, vai pedir para o Buda, vai pedir para não sei quem te ajudar e aí quem que vai te ajudar? Se o cão não for treinado, ele não vai largar você fácil. Se o cão estiver com muita raiva de você, ele não vai te largar nem com o comando. Ele vai largar depois de um tempo, vai, vamos chutar uns 30 segundos. Imagina 30 segundos a mais de você tomando mordida. Isso daí já faz uma diferença. Pode ser uma perda de um membro ou perda de movimentos, né? Dependendo da dilaceração que acontecer da mordida. Então fica aí a lição para vocês, né? Vocês que veem o cão muito quieto, avalie bem, pergunte para o dono se é a primeira vez que o cachorro está interagindo com pessoas, se é a primeira vez que interage com outros cães, se é a primeira vez que está numa praça, num shopping, em qualquer outro lugar, então tem que ter um respeito pelo animal, né? Respeite o ser humano também, né? Porque às vezes a pessoa fala e não adianta nada. Igual aqui, antes de gravar o vídeo, eu avisei uma moça que ela não é muito amigável com pessoas. A moça veio conversar com ele de perto, ela não atacou. Por quê? Porque a moça não tinha intenção de fazer mal. Mas e se é uma pessoa que tem intenção, gente? É se é uma pessoa que já quer chegar, já fazendo isso daqui, ó, achando que tem a confiança plena do que está fazendo, porque é um labrador. Porque o labrador é bobo, o labrador é isso, aquilo, aquilo, outro. Meu, tem tantas falhas que acontecem comportamentalmente com pitbulls, com labradores também, que fazem eles parecerem, ó, famosa, que fazem eles parecerem outro cão, ao invés de ser um labrador, é um pitbull. Tem pitbull com comportamento de labrador e labradores com comportamento de pitbulls. Não vamos confundir as coisas, né? Igual a gente, tem pessoas aí que têm comportamentos alienados, que são pessoas que são guiadas por Deus, que são pessoas guiadas pelo comportamento da família, educação, e tem pessoas que não. Então, isso daí já serve para vocês de dica, né? Mamíferos como nós mantém a linha de falhas e acertos, né? Então, tem que prestar atenção para a gente tentar não errar em nenhuma hipótese, né? Inclusive, envolvendo a nossa saúde e nosso bem-estar físico. Físico, né? Então, é isso. Uma dica que eu dou para vocês agora aqui, que vai servir para vocês em ambas as situações, desde um parque para cães, a uma praça ou até mesmo um lugar, um terreno baldio, uma rua que você tiver. Tem pessoas perto, seu cachorro não é sociável, olha para a pessoa, para e manda o cachorro sentar. Por quê? Se o cachorro não sentar, não tem problema, só para. A pessoa for chegar perto, você avisa. Ele morde. Beleza. Se for um assaltante, alguma pessoa do tipo, né? Vai acontecer de você avisar também, né? Mas aí, o que acontece? Se morder, mordeu. Não tem o que fazer. Mas pessoas que você nota que estão com crianças, gente idosa, gente muito feliz, assim, que são muito amáveis com cães, que você já nota o sorrisão na cara quando vê um cachorro, você já pega e já diverte a pessoa. Fala, gente, não chega perto por favor que ela morde, ou ele morde, pode te atacar, né? Ele não é sociável, ela não é sociável. Pode falar sem problema, não tem problema nenhum. Isso daí é a advertência. A advertência é você avisar. Agora, você pegar e você simplesmente deixar a pessoa tomar a mordida ou tomar o problema dela acontecer, de fato, sem aviso prévio, você pode responder na justiça, como condução irregular do cachorro, como posse não responsável do cão. Fora isso, né? Processos dependendo da raça, né? Como a gente vive no país aqui, Brasil, nosso Brasilzão, todo mestiço, todo pitibu, até mesmo quem não é pitibu, American Bully, American Steffershire, Bull Terrier, qualquer cachorro que pareça um pitibu, vai, ó, vai ser engrobado nessa lei aí que vai fazer você pagar uma multa ou até mesmo sacrificar o seu cão, né? Então, assim, eu não sei se pararam com essa lei de sacrificar cães devido ao acidente, alguma coisa assim, porque, segundo o que eu ouvi aqui, a eutanásia está proibida, entre aspas, sem motivo, né? Mas tem lugares aí que eles fazem por baixo dos panos as coisas acontecerem. Então, tem que tomar cuidado também com isso, né? A gente pensar pelo animal, como eu sempre falo em todos os vídeos pra vocês, né? E, então, pra vocês aí que acham que todos os cães que latem, rosam, mordem, procurem ver também a situação, assim, eu vou citar um evento que aconteceu comigo. Uma vez eu fui em uma caminhada de cachorros, né? Exatamente, uma caminhada lá na Kennedy, né? Próximo ao Golden Square Shopping. E faz uns 5 anos isso, 5 ou 4 anos, mais ou menos. Eu me deparei com um rapaz com canicorso e um outro rapaz com um pastor suíço, branco, né? Eu perguntei, né? Se podia deixar um cartão de adestrador com eles, tal, maravilha. Aí o rapaz do canicorso falou, ele só tem tamanho, safadeza e não ataca ninguém, não faz nada. Eu gostaria de treinar ele pra guarda, mas eu não sei como. E eu fui sincero com ele. Falei, meu, a gente consegue fazer o cachorro evoluir, consegue fazer o cachorro criar a personalidade dele, assim, meio que moldada, quando ele é juvenil. Quando o cachorro é adulto, não tem como você correr muito atrás e ficar batendo, 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 pra ele consertar o comportamento do jeito que você quer. Então eu indiquei pra ele o quê? Ele fazer testes baratos ali, né? Sem ter a minha influência, né? Mas testar pra ver se pessoas estranhas tocando campainha iriam atacar, pessoas estranhas entrando na casa abrindo o portão sem ele estar perto. Ele fez os testes, falou que o cachorro latia e ia pra trás e rosnava. Isso é uma situação de proteção, certo? Só que é uma proteção o quê? Meio que um blefe. Se a pessoa tem medo de cachorro, ela já vai pensar duas vezes antes de entrar na casa. Mas se a pessoa não tem medo, ela não vai pensar. Ela vai simplesmente entrar na casa com um porrete ou com uma arma e vai já chegar na condição de neutralizar a situação. Agora, se o cachorro toma a frente, é muito difícil pro ser humano ter a cabeça em ordem pra organizar essa situação e saber sair dessa enrascada. E essa foi a situação já com o pastor branco suíço, é outra história. Ele me disse, o dono, que o cachorro tinha um comportamento totalmente diferente. Eu entreguei meu cartão, divulguei, que o cachorro dele latia e rosnava infinitamente pra pessoas e cães quando estava preso na guia. E ele atacava cães e pessoas. E quando estava solto, não atacava. O que que é isso? O cachorro, ele sente a presença da emoção que você passa pro cachorro. Se você tem medo de que outros cães ataquem seu cão ou que outros cães ataquem você, seu cão, ele sente. Aí seu cão pode ficar medroso com você ou ele pode ficar corajoso e querer te proteger dessa situação pela energia que passa pela guia. Então o que que aconteceu? Ele me disse tipo, ele não vai deixar você chegar perto de mim e realmente não deixou eu chegar perto. Mas a partir do momento que ele pegou, soltou a guia e ele fez o xixi dele, eu consegui apertar a mão do rapaz. Como que pode acontecer isso? A gente fala que é um problema, é um bug que acontece com o cachorro. Mas é normal, é mais comum do que você imagina. Então é isso, gente. O vídeo foi pra explicar essa situação pra vocês e espero que vocês tenham gostado do vídeo informativo, né? E em breve eu vou fazer mais vídeos falando sobre questões de raças que vocês podem considerar raças que não vão ter histórico de agressividade. Mas é muito raro, é muito raro, gente. Todas as raças têm uma exceção. Mas tem raças que a gente considera raças seguras pra você ter com crianças, raças seguras pra você ter com gente idosa, raças seguras pra você ter em chácara, pra caça, que não vai atacar à toa, sabe? Mas aí eu vou considerar pra vocês uma chance mínima de erro de cada raça e de uns 25% de chance de não ter o exemplar perfeito nessa raça, né? Que segue os padrões perfeitos de comportamento. Às vezes físico segue, mas o comportamento não segue não. Então eu vou deixar pro próximo vídeo, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos. E aí Obrigado.